Muito feliz de chegar ao Brasil, depois de uma viagem longa, na satisfação de poder estar fazendo parte desse grupo e com a cabeça muito focada no nosso objetivo principal, que é o jogo inicial contra a Argentina, que é clássico, que não precisa de comentário, que a gente precisa vencer, jogar bem e ter o apoio do nosso torcedor.